Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa que vai ao ar segunda a sexta-feira aqui pela TVE, logo após o plano de jogo. O nosso programa trata de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. As perguntas vocês podem mandar para nós, que a gente vai responder aqui durante o programa. As perguntas podem chegar pelo telefone 3230 1530, pelo nosso WhatsApp, que é 984516352, 984516352, ou pelo nosso e-mail, que é consumidor, em pauta, arroba TVE.com.br. Estamos combinados? Mande as perguntas para cá, que hoje quem vai responder sobre direito de família é a doutora Delma Silveira Ibias. Boa noite, doutora Delma. Boa noite, Marcelo. É um prazer estar aqui novamente. Eu gostaria, doutora Delma, antes de passar para as perguntas que eu tenho para fazer para a senhora, que já estão aqui comigo, já chegaram durante a semana, de falar sobre uma decisão importantíssima que foi tomada ontem pelo Supremo Tribunal Federal e que trata da sucessão, do esquema de sucessão de cônjuges e companheiros. É verdade, Machado. Realmente, ontem, em função de outros noticiários, esse julgamento, então, não foi tão comentado, mas no mundo do jurídico, sim, porque é um artigo, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal onde estava sendo decidido a constitucionalidade ou não do artigo 1790 do Código Civil Brasileiro. O que esse artigo determina? Ele determinava, diferenciava o direito do companheiro em relação ao cônjuge, porque o cônjuge é herdeiro necessário da sucessão do seu cônjuge pré-morto e o companheiro não tinha esse mesmo tratamento, então ele não estava no rol dos herdeiros necessários. Então, agora, através dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, ele julgava duas ações, então ficou estabelecido, foram oito votos a três, onde os ministros, então, decidiram que tanto os companheiros, tanto de união estável homossexual ou heterossexual, então, vale para todos os tipos de união, união estável, tem, então, os mesmos direitos semelhantes ao do cônjuge na parte do direito sucessório. Então, isso é bem interessante, é um marco no direito de família. E eu queria só te dizer, Machado, então, dado ao adiantando o tempo, que dentre esses assuntos e outros, nós estaremos falando lá no Congresso, no nono Congresso de Direito de Família do Mercosul, do IBDFAM do Rio Grande do Sul, nos dias 26 e 27, no Hotel Serra Azul em Gramado. Estejam todos convidados que esse assunto vai estar na ordem do dia e na pauta para todos os operadores do direito. Esse e muitos outros assuntos importantíssimos no direito de família. Com certeza, com certeza. Eu tenho algumas perguntas aqui, doutora Adelma, e eu vou lhe fazer. A primeira veio da Ana Lúcia, que mora em Esteio. Ela é casada oficialmente e tem dois filhos. Como o segundo filho dela não tem traços meus, nem do meu marido, ela está contando, o pai está desconfiado de que o filho não seja dele. Ela tem como dirimir essa dúvida, já que ela tem absoluta certeza que o filho é do pai? Claro, independente de ter ou não, claro, o pai deve, a pessoa deve realmente ficar incomodada, isso incomoda determinadas pessoas, esse tipo de dúvida. Então, pode sim fazer um exame de DNA, ela pode a qualquer laboratório, basta as partes comparecerem consensualmente e esse exame é realizado. E também, caso assim não for, se fosse da via judicial, mas me parece que não é o caso aí, que aí seria só para gerar essa dúvida. Mas, independente disso, nós temos a filiação sócio-afetiva, que é aquela de pai é quem cria, mãe é quem cria, é aquele que dá amor, que dá carinho, que dá o afeto. Então, isso aí também é outra vértice bem importante, que nós pudemos falar um outro dia, no direito de família. Então, hoje está igualada também, em julgamento do Supremo Tribunal Federal, recentemente, foram tornadas equivalentes às paternidades sócio-afetivas e à paternidade biológica. Então, aí no caso, mas claro, por uma questão de dúvida e de consciência, é interessante fazer. Tomara aquela esclareça e que fique tudo bem, e o pai aceite. O filho não é aparecido, o que vai fazer? Não saiu aparecido, né? Deve ter puxado um ancestral. Pois é, pode ser. O Rogério, aqui de Porto Alegre, disse que recebeu como herança um prédio que o pai dele deixou. Só que até agora, passados 14 anos, o inventário ainda não foi aberto, e estou com dificuldade de negociar o imóvel. O que ele tem que fazer, doutora Adelma? Bom, Rogério, o inventário, obviamente, não precisa dizer que ele deveria ter sido feito, né? Até porque a lei estabelece prazos, inclusive. Mas, já que você não fez, ele não diz aí se tem outros herdeiros, se é só ele, mas, independente, deve ser aberto, sim, o inventário. Ele que faça, pode fazer também através do cartório, agora de forma extrajudicial, desde que todos os herdeiros sejam maiores e capazes, ou seja, que não tenha menores, não tenha nenhum herdeiro incapaz, pode ser feito através do cartório, através do tabelionato de forma extrajudicial, ou então de forma judicial. A única forma que ele tem pra fazer a venda desses bens legalmente é fazendo o inventário. A Marisa, aqui de Porto Alegre, ela diz que o ex-marido dela, toda vez que sai com a filha, eles têm uma filha de 6 anos, ele enche a cabeça da menina de coisas contra a Marisa. Ela passa tempos revoltada comigo. Ela diz que já pensou em denunciar, mas não sabe a quem recorrer. É, isso aí realmente é um problema muito sério, aí pelas características da pergunta está configurada uma alienação parental, que é exatamente essa situação, quando um dos genitores começa a colocar em verdades, a colocar maus sentimentos na cabeça dos filhos, e isso é um malefício que se torna para as crianças, para o adolescente, é muito grande, então é um malefício incrível. Então, os pais não deveriam de fazer isso, porque isso se torna muito prejudicial. Mas ela pode sim, ela pode através de contratar um advogado, ou através da defensoria pública, enfim, fazer uma consulta para então ver realmente todas essas questões, porque pode ser, inclusive, alterada essa forma de convivência, que eram as chamadas antigamente visitas, hoje nós chamamos de convivência, então pode ser alterada essa forma de convivência e pode até, sendo detectado que realmente existe uma alienação parental, o alienador, no caso aí o pai, pode até vir a perder a guarda da criança, do filho, porque isso é um malefício muito grande que gera. Então, tem como fazer. É uma ação que tem que ser feita necessariamente através da justiça? Sim, sim, sim. Para ser a ação judicial, sim, porque é a forma que tem de caracterizar, de fazer, porque vão ser feitos laudos, entrevistas, vai ter um procedimento de mediação, vai ter todo, tem todo um aparato interdisciplinar que trabalha nessas questões, nesses processos, para realmente ver se isso foi caracterizado, se ficou comprovado que é isso aí mesmo, e o mal que isso está fazendo para a criança, que faz indistintivamente, faz mal para a criança, e isso é prejudicial sempre, independente da idade que tiver. Então, tem que fazer, sim. Pois é, que pena que existem ainda pessoas que façam isso. Eu quero agradecer muito a doutora Adelma Silveira Ibis, que mais uma vez esteve aqui, abrilhantando o nosso programa e respondendo as perguntas, como só ela mesma sabe fazer, sobre direitos femininos. Muito obrigado, doutora Adelma. Não tem sequer. Eu quero convidá-los para que amanhã nós estejamos aqui novamente juntos, nós vamos tratar aqui de direito previdencial. Estará conosco o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito obrigado, muito obrigado.